Ó, é realizado em Foz do Iguaçu o 5º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Profissionais de todo o país estão reunidos aqui na Terra das Cataratas para debater o cenário atual e o futuro dessa produção de energia alternativa. Cerca de 650 profissionais de todo o país discutem o potencial de crescimento do biogás e biometano, entre as tendências do mercado, as tecnologias que podem aumentar a produção e a economia do país. A produção do biogás está vinculada à questão de produção de energia e aí nós estamos falando de recursos econômicos. Nós estamos falando de recursos econômicos quando a gente está falando de empregos, porque esse sistema vai requerer pessoas de tecnologias diferentes e pessoas também com formação técnica básica. E ainda nós temos a condição ambiental, que a condição ambiental é também importante porque ela simplesmente recolhe toda aquela poluição da pegada de carbono que a gente tem, porque o metano é um produto bastante poluente, então você capturando o metano para produzir energia, você tem um forte retorno ambiental. O Paraná é o segundo estado com maior número de unidades de produção de biogás. Ainda durante o evento, os participantes irão conhecer as principais unidades do oeste do estado com o objetivo de conhecerem de perto as técnicas usadas e depois aplicá-las em outras unidades do país. O sul do país é uma das regiões que lideram a produção de biogás, mas tem potencial de crescer ainda mais. A cadeia de valor do agronegócio, agroindústria e o próprio biogás e o biometano é mais envolvido no sul do país. Apesar disso, cerca de 20% do biogás produzido no Brasil hoje é no sul, com cerca de 60% no sudeste do país. Mesmo que o sul tenha mais empreendimentos de biogás e biometano, cooperativas, por exemplo, associações de produtores com que você possa concentrar esses resíduos, utilizar a infraestrutura conjunta desses produtores para a gente conseguir elevar essa produção. Logicamente, isso também facilita a captação de recursos, facilita a obtenção de incentivos, então a organização da cadeia como um todo é muito benéfica no sentido de a gente conseguir expandir ainda mais o mercado aqui no sul do país. Aliado a tudo isso, para se consolidar como negócio, o ecossistema do biogás precisa se juntar ao sistema de distribuição de gás. A distribuição de gás é uma realidade no Brasil há mais de 30 anos, temos hoje no Brasil somente em redes de distribuição mais de 40 mil quilômetros de rede, no Paraná, por exemplo, são 850 quilômetros de rede, e seria um desperdício o biometano não estar aliado a isso, não se utilizar de todo esse sistema, essa experiência, essa expertise que a distribuição desenvolveu nos últimos anos para se consolidar como um energético importante dentro da matriz de energia do Estado e do Brasil. Uma hora agora, 41 minutos.